E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, essa aqui é mais uma dúvida de um inscrito, na verdade do mesmo inscrito que deu início a série, e ele fez uma pergunta muito interessante e a resposta pode ser bastante útil para muita gente. Basicamente, o que ele queria saber era como descobrir o nome da função que está chamando outra função. Independente da complicação, que pode ser uma lógica desse tipo, é uma pergunta muito válida, porque a gente sabe que essa variável especial aqui, cifrão zero, ela retorna para a gente, ela armazena e retorna para a gente o nome do script que está sendo executado. Então, se eu executar aqui esse echo, independente do resto do texto, tendo esse cifrão zero aqui no meio, isso aqui deve ser expandido pelo shell, pelo bash, como o nome do script, ou seja, func name, tá certo? Mas, o shell é muito bacana e tem algumas outras variáveis especiais, além dessa aqui, que é a array func name. Ela tem basicamente o mesmo comportamento do cifrão zero, porque no índice zero dessa array, ela armazena o nome da função que está sendo executada. Então, aqui dentro, por exemplo, eu estou fazendo essa atribuição para a variável curfunk, de current function, ou função atual, o conteúdo, o valor de func name índice zero, que o shell vai expandir para quem, quando eu estiver executando essa função? Vai expandir para func 1, certo? Então, quer dizer, é a mesma finalidade, basicamente, do mesmo princípio, basicamente, do cifrão zero, que é o nome do script, só que para o nome da função, func name zero. Isso aqui está documentado aqui, no manual de referência do bash, tá certo? Na seção de variáveis, tá? Aqui está, func name, basicamente, o que ele está dizendo, que é uma array que contém os nomes de todas as funções do shell atualmente em execução, tá? E que o elemento com índice zero é o nome de qualquer função do shell sendo executada no momento. Então, é isso que ele precisava, né? Mesmo que dentro da lógica dele fosse meio difícil de aplicar, onde é que eu estava? Aqui. Mesmo que na lógica dele isso seja difícil de aplicar, pelo menos é interessante saber que isso existe, pode ser útil dentro de algum script, tá? Então, eu fiz esse scriptzinho aqui, foi o que eu mostrei para ele de exemplo, mostrando como que a gente pode trabalhar essa variável, func name zero, tá? Vamos executar esse script para ver o que acontece. Observe que aqui eu comentei essa segunda parte, eu vou falar sobre ela depois, tá? No momento, o que vai acontecer? Ele vai armazenar isso, o valor do nome da função atual na variável curfunk, tá certo? Vai concatenar aqui no echo, certo? Junto com o nome do script e ele deve mostrar a mensagem, eu sou uma função do script tal e o meu nome é tal, tá certo? Vamos ver se isso funciona. Aqui, ó, func name, que é o nome do script e tá lá. Eu sou uma função do script func name. Olha aqui, isso aqui veio do cifrão zero, tá certo? Que é o nome do próprio script. E o meu nome é, o nome da função é func1. Então, você vê que funciona perfeitamente, é uma situação, é um recurso bem interessante. Mas aí, dentro ainda do que ele queria, ele queria saber que função estava chamando qual. Então, eu criei uma segunda função, func2, que vai ser chamada por func1, tá certo? E o argumento que vai ser passado para func2 é justamente o nome da função atual, func1. Aqui, ó, curfunk, tá certo? Isso vai ser passado para func2 como argumento. Então, é func2, quando for chamado, também vai pegar o próprio nome e armazenar em curfunk, tá certo? Por sua vez, na sua hora de ser executada. E então, vai mudar o valor de func1, que era aqui na primeira, para func2, tá? E vai mandar para a gente a mensagem. Eu sou a função curfunk e quem me chamou foi cifrão1. O que é cifrão1? É o primeiro argumento passado para essa função, tá? Pela outra função. E aí, a gente vai chamar aqui, func1, para dar início a esse processo todo. Então, eu já descomentei ali e vamos ver a coisa funcionando, ó. Ponto barra funcname, tá ali. Eu somo a função do script funcname e meu nome é func1, mas eu não salvei, né? Tem que salvar. Muito bem. Vamos ver agora. Deixa eu limpar. Tá lá. Eu sou uma função do script funcname e meu nome é func1. Eu sou uma função func2, porque func1 chamou func2, né? Eu sou a função func2 e quem me chamou foi func1. Tá vendo que interessante? Assim, a gente pode descobrir que função chamou qual função. Mas eu ainda fui um pouquinho mais além, mais perto do que ele estava me pedindo. Não exatamente, porque como eu disse, a lógica dele não estava muito bem definida. Basicamente, o que eu criei aqui foram duas funções, vamos dizer assim, chamadoras. Eu dei o nome de chamadoras. Então, aqui, ó. Eu armazeno na variável chamadora o nome da função chamadora1, nesse caso aqui, quando ela for executada. E, em seguida, executa a função chamada. A função chamadora2 também armazena o próprio nome na variável chamadora e executa a função chamada. Aí, aqui está a função chamada. Tá certo? O que essa função chamada vai fazer? Ela só vai mostrar para a gente quem foi a função chamadora. Basicamente, é isso. Ele vai ecoar o nome da função chamadora. Para decidir qual das duas vai chamar a função chamada, a gente vai usar um case. Com, de novo, o argumento cifrão1, né? O primeiro argumento de quem? Da função? Não, agora é do meu script, tá? Eu vou passar, no caso, um ou dois como argumento desse meu script. E, se eu passar um, a função chamadora1 vai ser executada. E, se eu passar dois, a função chamadora2 vai ser executada. Observe que eu não estou fazendo nenhum teste de se eu digitei os valores certos. Não, porque eu só quero testar justamente essa forma de alternar, de informar para a função chamada, quem é que está chamando. Tá certo? E, no caso, eu só coloquei duas opções e é isso que importa para a gente nesse exemplo. Mas, vamos ver isso em funcionamento. O nome da função agora é functeste. Deixa eu limpar. E, vamos executar, ó, functeste. E, eu tenho que passar o argumento 1 ou 2? Vou passar 1. Quem me chamou foi chamadora1. Se eu passasse o argumento 2, quem me chamou foi chamadora2. Se eu passasse sem argumentos, ele não ia fazer nada. Se eu passar argumento 3, ele também não faz nada. Tá? É óbvio que aqui eu só limitei a 1 e 2. Tá? Mas, está mais do que claro como é que funciona. Então, repetindo. A função chamadora1 armazena. Quando chamada, armazena o próprio nome que vem da variável functname0. Na variável chamadora. A chamadora2, quando executada, vai armazenar o próprio nome nessa mesma variável, chamadora. E, ambas vão executar, após fazer essa atribuição aqui, elas vão executar a função chamada. Só que, apenas uma delas vai ser executada pelo meu programa. Porque, eu vou passar qual das duas eu quero que seja executada através do argumento do script. Tá? Cifrão1, primeiro argumento. Tá certo? Se for 1, vai chamar chamadora1. Se for 2, vai chamar chamadora2. E essa informação aqui, que é a variável chamadora, vai ser exibida. Seja qual for a função chamadora escolhida por mim. Tá certo? Fazendo mais uma vez, para a gente sair. Então, lá. Functest1. Quem me chamou foi a chamadora1. E Functest2. Quem me chamou foi a chamadora2. Tá certo? É uma dica rápida. Espero que vocês tenham curtido essa informaçãozinha a mais sobre o BESH. Que impressiona a gente cada vez mais. Parece que os caras realmente pensaram em tudo. Tá? E até isso, agora, é possível. Então, muito obrigado por assistirem. E até o próximo vídeo.